Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal. Tudo bem com vocês? Comigo, tudo jóia como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Tô Solidade. Vou ficar muito feliz ter vocês aqui, viu? Aos meus inscritos, aquele beijo. E lembre-se, gente, os sonhos são pra correr atrás. Eu tô correndo atrás do meu e você. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo rapidinho de comprinhas, comprinhas variadas, perfumaria e algumas outras coisinhas, tá? Eu vou começar... Ah, e presentinhos também, viu? Eu vou começar com o presentinho que eu ganhei, olha, gente. É. E ele... Eu comprei um Flamengo, né? Agora eu ganhei um. Ele acende. Olha, gente. Muito obrigada. Ganhei esse E aqui. O meu nome é Eduirges Ventura. Eduirges. Não é Edirges, não. Eduirges Ventura, né? E meu apelido de infância é Du. O meu sobrinho no nome é Solidade também. Eu achei mais fácil colocar no canal Du Solidade. Mas eu me chamo Eduirges Ventura. Por isso que eu ganhei esse E. Coloca ele aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ô, gente. Comprinhas de perfumaria. Comprei esse creme da Yosev aqui, gente. Esse creme eu amei. Ele custou pra mim... Acho que foi 22 e pouquinho, gente. Gente, esse creme... Gente, meu cabelo aceitou ele super bem. E além... E fora que a cor do pote, a cor do creme, gente. Olha. Tá meio tombado assim. Tá fechado? Gente, o cheiro... Nossa. Bom demais. Ele é um creme maravilhoso. Ele é detox. Creme de tratamento tipo SPAR. Aqui, gente. Muito, muito bom, viu, gente? Recomendo. Quem tem um cabelo tipo o meu assim... Eu não sei outros tipos de cabelo, né? É que ele tá falando que ele é ultra hidratante e ultra leve. Realmente, gente. Quando eu lavo a cabeça com esse creme aqui... O cabelo, né? Com esse creme. Eu sinto meu cabelo levinho. Fresco, sabe? Não, limpinho e fresco. Muito bom, viu, gente? Recomendo. Aí, gente. Comprei um kit de sabonete da Rexona. Vem três sabonetinhos aqui dentro. Tava por R$2,68. Valeu a pena, né? Três sabonetinhos. Shampoo Dove. Que nesse... A pele, quando tá muito ressecada... Eu não gosto muito de usar. Não que eu tenha a pele oleosa. Se eu lavar, por exemplo, assim... Três dias seguidos com Dove... Realmente, gente. Ele é super mega hidratante. Se eu lavar três dias com Dove... Meu rosto, eu encho de espinha. Que eu já tenho a pele oleosa, né? Muita gordura. Ainda lá, fica um sabonete que é uma benção de hidratante. Aí, eu uso ele mais no corpo. Pra mim tomar o banho. E uso mais sequinho no rosto. Então, realmente, gente. Hidrata mesmo. Principalmente no frio, viu, gente? Vamos usar Dove aí, ó. Muito bom mesmo. Não é propaganda não, viu, gente? É que eu gosto, viu? Comprei colgate total. Doze horas de proteção para uma boca mais saudável. Gente, tudo de bom, né? Comprei colgate. Comprei duas, gente. E o bom dessa embalagem aqui... Eu vou abrir aqui pra vocês. Além de ser bonita, né? Linda, maravilhosa. Deixa eu abrir aqui. Silvana Silva, um beijo, viu? Fiquei muito feliz na hora que você falou que ia dar o beijinho para os amigos. Que o meu nome veio assim do A. Beijo, hein? Então, tá até chorando. Você acredita? Fiquei muito feliz. E muito obrigada por eu estar no seu pensamento, no seu coração, viu? E retorno o beijo pra você, minha linda. Você é uma benção, viu? Aqui, gente. Aqui, Silvana, ó. A embalagem, ela fica em pezinha. E essa pasta aqui, olha a cor dela, gente. Ela é bem depressante. Eu tô passando a comprar, sabe? Eu compro pastas variadas. Mas eu não fico presa no açô, não. Comprei sabonete íntimo pra estoque. Engenho feminina. Esse aqui foi R$8,90. Ele é neutrogênio. Muito bom, gente. E quem me conhece sabe que eu gosto de kit, né, gente? Quando eu vou comprar perfumaria, que tem kit de 4, kit de 5. Aí eu comprei esses sabonetes íntimos aqui também. Que eu gosto de ter no estoque, né, gente? Ele saiu pra mim por... Por... Acho que foi 12 e pouquinho, gente. Olha. Aí vem dois sabonetes. Leve dois e pague um, gente. Olha. E ele vem com 200ml cada um. Então, esses kits aqui, gente, quando acham, vale a pena. Você faz as continhas e vê se vale a pena. Realmente vale, viu? Amo também, gente, comprar kit prontinho de shampoo e condicionador. Gente, tá um calor aqui. E na cidade de vocês aí chove, chove, chove. E o calor fica, né? Recarga natural para seu cabelo. Kit de shampoo e condicionador da Sedan. Olha, gente. Muito bom também. Aí eu gosto desse aqui, que ele é recarga natural. E ele é hidratação antinose, viu? Cinco vezes mais livre de noz. Gente, meu cabelo embaraça, então... O meu e da Alice. Dá uma tristeza pra embaraçar. Então, vale a pena, né? Agora, gente, comprinhas... Ah, tem mais um aqui de perfumaria. Esse creme aqui, gente, sempre eu mostro em vídeo de comprinha. Ele é resina com fórmula Life Living, né? Brilho. Ele é sinicolado, gente. Pra quem tem cabelo assim, eu que descoloro com luzes, o cabelo perde muito. E esses cremes à base de silicone, eles são muito bons, sabe? Ele é da Crismas. Eu gosto muito, gente. Recomendo aí pras meninas que têm luzes, né? Até quem não tem luzes também, que eu uso na Alice. Silicone, gente. É tudo de bom, viu? Agora, comprinhas variadas. Uma latinha, gente. De coruja. Não resisti, não, gente. Tinha mil latinhas lá. Cada uma com estampo. Uma de coruja, eu não aguentei. Olha, é toda branquinha por dentro, né? Dá pra você presentear. Guardar um mimo aqui dentro. Fazer o que você quiser. É um porta-trecos. Não, eu gostei, gente. R$2,99. Agora, pra cozinha, uma peneirinha. Eu tenho três peneirinhas dessa aqui mesmo, gente. Só que é de plástico. De plástico. Eu achei uma aromada. Olha. Acho que não é nem aromada, não, viu, gente? Parece que é um plástico mais firminho. Bem melhor do que esses que eu tenho aqui, viu? Aí, ó, a gente sempre tá fazendo suco, né? Muito bom pra coar qualquer coisinha, né? Principalmente suco que tem polpa. Ai, gente, isso aqui, o meu quebrou, eu comprei outro. É um espremedor de alho. Deixa eu abrir aqui. Ele custa... Ai, essa peneirinha aqui, gente, ela custou R$12,59. Até comprei assim aqui, ó. R$12,59. Eu comprei até em Tabiga, o dia que eu fui lá na minha sogra. Esse aqui também. Esse aqui custou R$6,00 e pouquinho. Foi caro, né? Eu achei caro. Que não importava ela achar por R$2,00 aqui, gente. Ele espreme o alho e tira o caroço da azeitona. Prático, né? Já tem a azeitona cortadinha, mas de repente aqui tá com caroço, tá um precinho melhor. Você tem o negocinho que já tira o caroço, né? Agora, eu tô gostando muito também, gente, de usar esse aqui, ó. Esse chacêzinho de mel. O mel, gente, ele é anti-inflamatório. Ele é muito bom pra saúde, viu? Todo mundo sabe, né? Dos benefícios do mel. E esse tipo aqui, eu comprei em farmácia. Ele custou R$6,90. Esse tipo aqui que vem um chacêzinho, ele é bom que já vem um tantinho certo, né? Você tá de manhã lá, toma seu cafezinho, né? Chupa o chacêzinho. Gente, eu puxo um pouco, minha dicção pra falar, essa é uma dificuldade. Tudo com X, S, pra mim, chia tudo. Ó, gente, mas faz parte, cada um tem um probleminha, né? Aí você pode adoçar o suquinho, você pode pôr... Usa, gente, do seu modo. Na hora, assim, é melhor ainda. Eu gosto muito de ter também, caça, gente, essas balinhas... Bala de gengibre, mel e própolis. Muito bom, gente. Principalmente essa da abelhinha, então, todo mundo conhece, né? É esse melzinho da abelhinha também, cara. Gente, é muito bom. Você tá com uma rouquidão, tossino, ou você tá saindo pra trabalhar, saindo pra passear. Você tá em algum lugar, você quer uma balinha dessa dentro da bolsa, te salva na hora daquela tosse. Ó, gente, tudo de bom. Então, fica a dica da Du aí, ó. Ó, gente. Ah, tem mais uma comprinha ali de biju, gente. A biju, eu comprei essa biju no vlog do shopping. Que eu vou, ainda vou soltar esse vídeo. O vídeo vai ser primeiro do que esse aqui. Eu comprei nessa loja aqui, Beco, gente. Eu tava doida com esse cordão de acrílico. Ele é de corrente, olha. Pra quem gosta... Show, né, gente? Show de bola. Gente, olha que lindo as correntes. E tem as cores, né? Eu preferi essa cor aqui, porque eu tenho muito brinquinho, acessório nessa cor aqui, ó. E essa cor, eu acho que combina um pouco comigo. Gostei muito, viu? Apesar que todas essas cores combinam comigo, né? Ai, convencida. Ó, gente, gostei muito. Então, escolhi essa cor aqui, ó. Quem gostou, hein, gente? Dá um joinha, me conta aí embaixo o que das minhas comprinhas vocês gostaram. O que tem na cidade de vocês aí parecido. Vou ficar muito feliz em saber, viu? Sintam-se todos beijados e abraçados por mim. Muito, muito obrigada, tá? Pelo carinho dos canais parceiros aí, ó. Muita amizade boa mesmo. Muito feliz, viu, gente? Fica com Deus, bora lá ser feliz e correr atrás dos sonhos. Tchau. 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 Tchau.